Música Vamos a um rápido retrospecto, né? Já que a seleção brasileira foi convocada, agora não tem mais jeito Aquele jogador que você queria ver e não está Ou aquele que você não gostaria de ver e está Agora é torcer para a seleção Vamos aqui um rápido retrospecto da nossa zaga, né? Goleiros, laterais, zagueiros Vamos aqui, rápido retrospecto para vocês, vamos lá Goleiro Alisson, foi convocado, né? Então, deve ser o titular do Brasil na Copa América O arqueiro da Roma está sendo convocado pelo Brasil desde 2015 E ele já disputou eliminatórios para a Copa do Mundo em 2018 A Copa América centenário e a Copa do Mundo em 2018 Em 35 jogos foram 25 vitórias, 8 empates e somente 2 derrotas Alisson tomou 16 gols na meta do Brasil O outro goleiro que temos é o Ederson Deve ser o reserva do nosso Alisson da Copa América O arqueiro que é do Manchester City está sendo convocado pelo Brasil desde 2017 Ele compôs o elenco brasileiro nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 E a Copa América centenário E na própria Copa do Mundo em 2018 também Em 4 jogos realizados pela seleção Ele tem 3 vitórias e 1 empate O outro goleiro é o Cássio do Corinthians O Cássio é o terceiro goleiro do Brasil para a disputa da Copa América O goleiro do Corinthians teve sua primeira convocação em 2007 Quando ainda atuava pelo Grêmio Fez parte do grupo nas eliminatórias mundiais de 2018 E na Copa do Mundo em 2018 Atuou no amistoso diante do Japão na vitória do Brasil por 3 a 1 Daniel Alves, de volta É um dos laterais convocado por Tite O jogador tem 36 anos Vai para a sua terceira Copa América Além disso, disputou a Copa do Mundo de 2010 e 2014 Além da Copa das Confederações de 2009 e 2013 Ao todo foram 104 jogos pela seleção e 7 gols marcados Fagner, do Corinthians Ganhou a confiança de Tite e irá disputar a sua Copa América Foi convocado pela primeira vez nas eliminatórias para o Mundial de 2018 Convocado para a Copa do Mundo Virou titular com a lesão de Daniel Alves Disputou 9 jogos com a seleção brasileira Sem ter marcado nenhum gol com a camisa da Amarelinha Lateral esquerdo, Felipe Luiz É mais um que vai disputar a Copa América O jogador do Atlético de Madrid começou a ser chamado durante as eliminatórias da Copa de 2010 Ao todo disputou já 38 jogos pela seleção com 4 gols marcados Então, Thiago Silva, temos aqui Zagueiro do PSG Deve ser o titular da Zaga Brasileira na Copa América Fez parte do selecionado da Copa do Mundo de 2010 Mas como reserva Foi campeão da Copa das Confederações em 2013 E disputou os Mundiais de 2014 e 2018 Já disputou 78 partidas pelo Brasil E tem 6 gols marcados com a Amarelinha Alexandre estreou pela seleção brasileira principal em 2011 Partida amistosa contra o Gabão Participou dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 Onde a equipe obteve a medalha de prata Foi convocado por Tite em 2018 para amistosos Disputou os eliminatórios da Copa de 2018 Mas não foi chamado para disputar o Mundial Fez 14 jogos já com a camisa da seleção E marcou um gol Marquinhos, zagueiro do PSG Pode formar dupla da Zaga Titular Provavelmente com o Thiago Silva O jovem de 25 anos Estreou pela seleção brasileira principal em 2013 Na partida amistosa contra o Honduras Foi campeão olímpico em 2016 Disputou a Copa do Mundo de 2018 Na Rússia Fez 34 jogos pelo Brasil E tem um gol marcado Éder Militão Terá sua primeira participação em competições oficiais pelo Brasil O zagueiro que também pode atuar como lateral Foi vendido para o Real Madrid No final desta temporada Em 2018 foi convocado por Tite para amistosos contra os Estados Unidos E El Salvador no lugar de Fagner Que foi cortado Fez dois jogos pelo Brasil O outro que atua lá atrás no Brasil É o Miranda Zagueiro da Inter de Milão Foi convocado pela primeira vez Em 2007 Para amistoso contra a Argélia Espreou pela seleção brasileira principal em abril de 2009 Contra o Peru Em partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 Disputou a Copa das Confederações de 2009 e 2013 Disputou as eliminatórias para o Mundial de 2010 e 2018 Além também do próprio Mundial de 2018 Foram 55 jogos E 3 gols marcados com a camisa da seleção Integrou também o elenco para a disputa da Copa América Centenário em 2016 Então está aí a nossa zaga lateral A nossa defesa O goleiro também E o rápido retrospecto desses jogadores Foram convocados por Tite Ok? A notícia aparece aqui Eu mando e volto para vocês aí Valeu galera A notícia aparece aqui